Estou aqui com o ministro Tarcísio, reafirmando o convite na audiência pública que nós vamos ter lá em Gurupi sob a travessia da Ilha do Bananal, sob a Transbananal, que tanto interessa para o estado de Tocantins, para o estado de Mato Grosso e a importância muito grande para o nosso Brasil. Então, eu quero mais uma vez aqui agradecer e fazer o convite ao senhor para estar junto conosco, defendendo essa bandeira que tanto precisa a nossa região. Obrigado, governador. Estaremos lá sexta-feira juntos em Gurupi para discutir esse assunto que é relevante para a logística nacional, é relevante para o agronegócio que cresce naquela região. Vamos apresentar o que o governo Bolsonaro tem feito na área da infraestrutura, vem fazendo para o estado de Tocantins as várias ações que estão em curso e nós vamos mostrar como é que nós vamos fazer então o estudo de viabilidade para esse importante projeto, que é o primeiro passo para que a gente possa lá na frente concretizar. Então, vai ser uma satisfação estar com a nossa equipe presente nessa audiência pública em Gurupi. Obrigado, Tarcesa. Estamos lá te aguardando. A bancada do Mato Grosso, a bancada do estado de Tocantins, prefeitos da região do Mato Grosso, prefeitos da região do Tocantins e também fizemos um convite a todas as tribos indígenas que vão estar conosco apoiando esse projeto que tanto precisa, que tanto também eles vão ser beneficiados. Muito obrigado. Obrigado, governador. Obrigado.